Cadeira amiga, pedaço do meu corpo, que acolhe da conforto a este homem cansado. É um presente que não desejo a ninguém, mas neste meu vai e vem, você tem me ajudado. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste. Este meu longo caminho, te agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho. Cadeira amiga, onde eu canto sentado, mas este cantor marvado ainda vai cantar de pé. A minha voz é força que vem de dentro, e apesar do sofrimento, ainda não perdi a pé. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Cadeira amiga, se você não existisse, seria muito mais triste este meu longo caminho. Que agradeço contra a minha vontade, porque na realidade eu queria andar sozinho.